Curiosidades Olímpicas Atenas 1896 A cidade de Atenas, após decidida a volta dos Jogos Olímpicos, teve apenas dois anos de preparação para realizar o evento. Apesar de a primeira Olimpíada da Era Moderna ter um porte bem menor do que se vê hoje em dia, era preciso construir toda a infraestrutura, e o evento correu o risco de naufragar antes mesmo da sua realização, por falta de recursos financeiros. Porém, graças a uma doação de um milhão de drachmas do milionário grego Georgios Averoth, juntamente com outras doações, conseguiu-se toda a estrutura pronta em tempo para a realização dos Jogos, que se iniciaram em 6 de abril de 1896. Em 10 dias, o estádio Panatinaico, todo construído em mármore, recebeu 43 provas, disputadas por 245 atletas de 14 países. No salto triplo, o professor norte-americano James Connolly sagrou-se o primeiro campeão olímpico ao saltar 13 metros e 71 centímetros. No atletismo, o também norte-americano Thomas Burke criou uma maneira eficiente de largada na prova de 100 metros. Enquanto seus adversários alinhavam-se de lado para a partida, Thomas Burke preferiu se agachar, apoiando suas duas mãos no solo, estendendo uma perna para trás e dobrando a outra. A posição inovadora de Burke é usada até hoje na saída de todas as provas de curta distância. Na maratona, o grego Spiridon Louie chegou em primeiro lugar. Ele era um pastor de ovelhas e andava até 28 quilômetros por dia para cumprir sua tarefa, além de reforçar o orçamento, levando água de sua vila para ser vendida em Atenas. Na cerimônia de premiação, o financiador dos Jogos, Georgius Averoth, até ofereceu a mão de sua filha para o vencedor da maratona, mas ele não quis ficar com a garota. Ao final, Spiridon Louie ganhou um cavalo e uma carroça de presente para facilitar o seu trabalho. Mas houve um fato inusitado. O também grego Spiridon Belokas, que chegou em terceiro lugar na maratona, foi desclassificado por ter feito parte do percurso em uma carruagem. Curiosidades Olímpicas Patro Atenas Patro Atenas